Eu gosto disso Sou o Danandra, Chacalac, sou o Que Luz e estou com a Astroreta Eu aguando, Matosisco daqui, Chacalac, Aston, bless up Olá O meu nome é Diogo, represento aqui os Baked Donuts Carcavelos Astro Records Série Bitch Como é que é? H2TUGA A Henry aí, represento a Chacalac Astro Records, estamos juntos Como é que é? Aqui fala o Prof Jam Barre Três Cru, Tulheiras, Alcântara Astro Records Salve Dua Salve Dua Como é que é pessoal? Aqui é o Vilão GTQ Crew, Alcântara, Astro Records Movimento é esse Como é que é pessoal? Está aqui a babysitter Do pessoal aqui da Astro Records Pessoal aqui Está a faltar aí o Michael Knight, o Recalota Blink e o Vaco Big up pessoal Fala Rua Cabeça em chamas, nigga goes rara Caveira é de pedra, meu encefal é de lava Nunca escondo a cara Por mais que isso arda Nem preciso de oxigênio e condurento é tua raiva Bitch nem duvides que eu à noite acendo logo Pega no tobongo, eu estou pronto para o jogo Já tens a moeda Em série chega-lhe fogo Rola calcaceno Bafa prenda Deu os fogo Ficou-se o fogo Esquivo linhas de soco Acerto uma linha minha até ele outro Sabe a pouco Não estou louco Nem maluco Estou apenas maluco Corto as mãos ao pantesnar Agora ao dreto Só dá coto Eu meto a prótese Para dar props em mim Já diz que o prof é boss E que é grande MC Enquanto eu digo fuck off Nigga eu dou no mi Ele volta a tentar mas eu nem mexi Casi can't see me Me upi universal Estou para lá do horizonte Em cima de um protestal Já nasci Brutamonte Sem de vir em Brutostal Agora desmonto mal Começo o instrumental Conheço o instrumental Então tenta lá matá-lo Fala pica fácil E quando não tens nada a gravá-lo É um mero chaval Então nem venhas provocá-lo É que sou um caldo em torno Eu obrigo-te a limpa-lo bitch Yeah I throw Cidade é nossa, partilhada pela family A guns é grossa Da grossura Duma damn threat Cais na fossa Se te afrontas contra jam aqui Tomada de boss game é nosso Pciso repetir Cidade é nossa partilhada pela family A guns é grossa Da grossura Duma damn threat Cais na fossa Se te afrontas contra jam aqui Tomada de boss game é nosso Pciso repetir O projeto começou, sei lá, da minha vontade de ser independente em termos musicais. De poder fazer tudo aquilo que eu quisesse sem ter postado declarações a ninguém, sem ter que pedir autorização a ninguém para gravar. E assim é que começou Astro Record. Da vontade de querer fazer as coisas em casa, de forma independente, eu e amigos. E pronto, basicamente foi isso. Já há uns anos que gravo uns sons para mim, pôr na internet e isso. Já o conheço à doé, desde que andámos mesmo treinados. E quando comecei a fazer som, falei com ele, ele também estava a fazer som, e ele disse-me que tinha tipo um home studio, era Astro e o caralho, montámos tudo. Montámos tipo as cenas de raiz, fomos comprar tipo merdas ou aqui, o caralho. Não sei se eu estou a dizer todas as merdas. Vamos alongar um bocado. Alongar uma beca. Mas já, mas ligue-se. E serrar, colar, martelar, montámos aí a cena que vocês já devem ter visto. E pronto, o resto, mais avacalho do que trabalho, até agora. Mas vamos ver. Começámos a pensar a Astro Records, para aí há dois anos. Tínhamos a infraestrutura da casa, tínhamos o tempo para dedicar ao projeto, e montámos tudo de raiz. Ele tinha o material de som, chamou-me, começámos a ir juntar basicamente, ouvir beats, escrever coisas, chamando o pessoal para vir também cantar, o Bach, o Crítico, o pessoal do Benfica, depois o pessoal de carreiras também se juntou, o Cacher, o Michael Knight. Depois trouxe o IPAS, o Crackalot, depois agora, sei lá, mais recentemente, começámos a fazer parceria aqui com o Chacalar Sound, que tem sido a nossa voz nas festas, aí do massivo, do dançola e do reggae. O Baked Donuts também. Um estilo de Hip Hop mais diferente do que se pode considerar o Hip Hop português, umas coisas mais experimentais. e pronto é isso. O Blink também está aí agora. O Blink na cena recente também. Uma miúda também com potencial, também muito nova, base de progressão gigante. E pronto. E o resto agora é fazer um pouco de tudo. Não há ainda um carimbo, não há nada. Todos fazemos o que queremos fazer e o puno na cena é a amizade e a música agora. Divida unidade, cada um no seu lugar. Guita não escolhe a humidade. Não há nada em papel, aparece tipo humidade. E a imunidade não salva mais nenhum. A fúria que me invade só não cabe no currículum. Vivo em liberdade, não sou apenas mais um. Tento fazer o melhor para não parecer comum. Dreadshaw falou em vive mano, e eu venho em zoom. Tô com a tua bitch, enlatada tipo atum. Entralada entre a espada e a magnum. O álcool sobe-me a cabeça, sou pirata, bebo rum. Venho numa saga, pronta para lançar o caos. Chego a ver o que é que dá, quando se revela o maus. Corro da casa da vida, vira-te as costas, dá-te paus. Na subida caes demais, não há de graus. Se tu parto à partida, não viver um quarto de vida, e morrer num quarto com a cinto da despida. Não me despedi de ti, mas fiz uma despedida. Estive quase curado, mas tive uma recaída. Semanas a frio cocado, enquanto a erva era moída. Casino portal privado, fumo de vida. Ela pratica o bocado e nem um bocado arrependida fica. Tô-me a cagar, para mim nada significa. Deu um pobre à costa, na costa rica. Faça a sua aposta, se gosta desta dica. Um quarto é uma amostra, mostra-se a stripper. Os pseudo-stars estão no Twitter. Já perdi muitos amigos, mas nunca perdi um clipper. Pip, pip, peeper. Shit, shit, shitter. Hit, beat, peter. Click, sweet, clicker. Exit, quit, quitter. Suck, my dick, Hitler. Blackjack, reaper. Chapadas à goalkeeper. Eu não sou membro da ONU, fud, coffee, anã. Ontem saí todo novo, fui tomar um coffee com uma anã. Como é que é, Projects? Projects, então saiu aí o concerto em G menor, o Michael Knight. Acho que bateu. Luzga para concerto em G menor. Luzga para concerto em G menor. Michael Knight. 4 faixas. 4 faixas, EP. Fortes. Também saiu também o Big Banger Theory. 22 faixas. Formato digital, para download direto. E estou agora a tratar também de uma versão física. Para ter aí eventos e mesmo... Estou a meter na stand, fica bonito. Também, já. Estar ali com um monte de formatos físicos. Estava a falar do Vac, ele está aí com um EP, mixtape novo. Estou com a sua obrigatória. Estou com a sua obrigatória, tal e qual. Estou com as minhas mãos até a esse projeto também. Está aí o Prof Jam a tratar disso. Estamos aí também com o EP do Recalota em mãos, o Cool 2. Também está a ver se saia para fora. Participações como Boe da Malta também na Astro. Estamos aí Johnny Gamble, Johnny Gamble, o Messi, o Osam mais uma vez também. Benny B, Benny B. Crítico, crítico. Imensa gente mesmo. A pessoa muito influência, street rap. Aquele rap cru mesmo, sem processos. E, pá, vai ser o princípio pelo canal, Astro Record, no YouTube. E vamos a partir daí fazer um veículo muito pelo YouTube. Diretamente da semidireta, é o MC com a mente frita e a picha ireta. Num jet ski com o jet lee e um balde lego. Eu tenho um alter ego, chama-se Valkar cego. Sem postura vou à pendura, conduz ela. Sou chato e estou lá ao fundo com uma avocuzela. Tu te fazes weather shite, só para teres os pais fedidos. Eu sou o Michael Knight, gravo dois nights seguidos. Kill Bill, overdose antes do drug deal. Lean back, put, o teu John é tão lille. Cash é fat como o Joe, mas isso já não se usa. Passaste fast com mais fat para Biggest Loser. God save himself, let's race fucking hell. E fazer uma rave dentro da bolha Axe Mel. Ele casei imunitaça, esticar um traço. Difíduos ativo, cunilingus agresivo, yeah. Só podia ser uma orgia com uma ogiva de quizé na catota. Estavas morta, ficas logo viva. Logo viva, yeah. Que eu fanique, ficas logo viva. E se eu te dissesse que eu vim para matar o business? Flow é fitness, está no B&S. Mesmo que eu não quisesse, eu nunca quis stress. Feliz, só sou business, mola a quem me diz bless. Aqui é tudo bons rapazes. Dorsese, numa de cimentar as bases. Air Max, cheguei para cá seis dez que fazes. Topless, não vivo falimento a casos. Só sexe. Com a cimentar as bases, com a cimentar as bases. . Videoclipes? Eu tenho dois videoclipes. Fala-me. Eu tenho dois videoclipes, um com o KCher, que foi um videoclipo... Pá, o pessoal adriu o Boé, curti também o Boé ter participado, bem feito, do Filipe Ana Joy, pelo cover, e depois tive outro que é do Contra Mim, com os OK Bros, e agora temos aqui também o vilão que está sempre a vir com vídeos, o homem só lança som se tiver vídeo, manda para ali, manda para ali, sempre a mexer, sempre a gravar, como é que é, ora, hoje vamos gravar, não sei o que mais, as cenas estão a sair, mas com calma também que a gente não ganha para isso. É isso. E ninguém que está connosco te enganha muito com isto, mas acenem o love, mas fazemos isto pela vontade. O movimento. Yeah. Yeah. Check. Só com um pouco de THC, fiquei à tua espera, na esfera de um religião, o porquê da tua ausência, com consciência da demência, vira o rosto para a ciência e paciência. Uma flor que floresce, redefina o conceito e o louco, o maior yoga sobe e desces, muito mais que uma crença pensa na tua matéria. Temos origem nas estrelas, vê-las na tua miséria. De cara a ser, ele diz, quase pode, como um quasi-mode. No meu caso posso, coço a minha ferida e roço. Um imaginário num cenário ágil, num horário frágil, um ficário hábil, velátil, como o meu portátil, fica num pátio fácil e faz-te conta que é versátil. Iluminado, como um iluminado e numa mão tratátil. Mas eu nunca toquei nada, a uma retórica teórica muito mal argumentada. Espremida e concentrada num frasco ilusório, a caminho do purgatório. Eu vou jogar o vestido pro meu próprio vódio. Yeah. Air up on the mic, got a estuga. I travel on the highway. Policeman go get me. Everybody's for money, not now go intercept me. Me amabaga with the gate man and ya can damn the day. They shan pe the nation, ma go get me, child it's ready to be. Light it too bad fire. Ganja me job, me not go retire. Ganja only inspire, ganja no expire. Don't need no prescription for my desire. Real ganja man be like the chalice every day and night. They call me no wit and no malices, my brain feel alright. With ice paper, blend the pipe. With a give me wings to fly. So nobody's show on me, don't get right now, me feeling so high. If we the my president, we the same man, it's like Obama. With a my terrorist, we the same man, it's like Osama. Don't forget the drama. No one stop ever run up on the corner. Roll your split, brown don't scream, no love you smoke marijuana. Sell them a game. I saw records for the places. Big up, I got the sugar, we there. Bum, bum, bum. Big up yourself. Let's go. When I puff. When I puff. When I puff. 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 Wow, hello. Bye! Obrigado.